Todos bem-vindos mais uma vez, lançamento aqui do canal Mecatron Valgraves, seleção de pisadinhas de todos os estilos, pra paredão, pra churrasco, pra você tocar na sua festa, no seu aniversário, isso aí, você vai só encontrar aqui no canal Mecatron Valgraves. Já sabe, se você gostar, deixa seu like, comente, isso é muito importante pra mim, toca! Sabe do meu ponto fraco, só de olhar eu me entrego, ela sabe bem o que faz, quem me faz voltar atrás, sabe do meu ponto fraco, só de olhar eu me entrego, independente do que eu decidi, tentei ficar longe, mas não consegui, e toda vez que eu falo que não quero ela, ela aparece e muda minha atmosfera, e toda vez que eu falo que não quero ela, ela aparece e muda minha atmosfera, Ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, olha só como ela vem, empinando a bunda, e me chama de meu bem, aí me diz como controlar Ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, ela sabe em mim, salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, é o piseiro do GG, e é um produções, se liga na ideia! E toda vez que eu falo que não quero ela, ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, E toda vez que eu falo que não quero ela, ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, sou preto dela, E toda vez que eu falo que não quero ela, ela parece uma das ações que eu falo que não quero ela, ela sabe em mim, eu salvo nela, falar com o carinho, sou preto dela, ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, ela sabe em mim? Ela sabe em mim, eu salvo nela, fala com o carinho, é o V.S. Estúdio? Viver esse estúdio 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 Viver esse estúdio